Em 1939, quando Hollywood não era o que é hoje e os atores não tinham os direitos que tem hoje, foi lançado um grande clássico do cinema infantil chamado O Mágico de Oz. Se você nunca assistiu, creio que pelo menos já ouviu falar. Esse filme em específico sempre me causou um certo desconforto ao assistir. E agora eu finalmente eu sei o porquê. E então é por isso que hoje nesse canal... O Mágico de Oz, o filme com a produção mais asquerosa de todas. Essa é a história de Dorothy, menina muito boa de coração que tem um cachorro chamado Totó e é cheia de problemas nesse mundo real. Então num peipum acontece uma tempestade, ela bate a cabeça e a casa acaba sendo levada durante um furacão até o mundo de Oz. Lembrando, bateu a cabeça e foi parar no mundo de Oz. O que já aqui no começo levanta várias teorias e até um pouquinho de certezas de que tudo que se passa após esse ato seja apenas um sonho. Dorothy é interpretada pela Judy Garland, que na época tinha 17 anos e preparem-se, porque aqui começa a parte pesada da história. Para falarmos da Judy, primeiro precisamos falar sobre a sua mamãe, Elton Marion, que era completamente obcecada na ideia de transformar suas filhas em atrizes. Isso é um problema? Bom, talvez não, mas dar comprimidos para sua filha de 10 anos, para ela dormir ou manter-se acordada, isso sim, é um problema dos grandes. Voltando mais ainda antes na vida da Judy, ela sempre teve problemas com a mãe porque de acordo com ela, palavras da própria atriz, a minha mãe se deleitava ao contar para as visitas que vinham em nossa casa que eu fui um acidente, que eu não deveria ter nascido. A Judy começou no mundo artístico muito cedo, aos 2 anos de idade, e a real é que sempre teve muito talento, então rapidamente foi ficando muito conhecida, e aos 13 anos assinou o grande contrato da sua vida, o contrato com a produtora MGM, responsável pelo filme O Mágico de Oz, etc, etc. E claro, pessoalmente eu gosto de chamar de O Contrato com o Diabo, porque aqui a Judy era obrigada a tomar remédios para dormir, obrigada a tomar remédios para acordar e ademais fazer cirurgias plásticas ao longo dos anos para sempre manter a aparência jovem que fez sucesso em O Mágico de Oz. Quando a Judy assinou para fazer o filme que mais lhe renderia fama em Hollywood, ela já tinha diversos problemas e traumas psicológicos, era viciada em remédios e a mãe não dava a mínima. Tanto é que no filme de Oz existe uma bruxa, e novamente palavras da própria Judy, a minha mãe que é uma verdadeira bruxa. Inclusive essa coisa toda foi tão pesada que anos e anos se passaram, e a Ethel, mãe da Judy, terminou seus dias na terra sozinha, abandonada pela filha. A MGM, principalmente para produzir O Mágico de Oz, regrava muito a atriz, principalmente porque eles a achavam feia. E ademais, para que ela não ganhasse peso e interpretasse uma jovem de 12 anos tendo 17, a obrigavam a fazer uma dieta que consistia basicamente em não comer e pasmem a fumar muito cigarro. Tudo isso também foi tão pesado que ela já chegou a desmaiar no set de gravações. Gravações essas que já chegaram a durar 16 horas seguidas. Bom, tem como ficar pior? Sim, tem, porque lembra dos anões do filme? Então, o próprio marido da atriz disse que eles costumavam passar a mão por baixo do vestido dela, o próprio produtor do filme deu um tapa no rosto dela para que ela ficasse séria em uma cena, e eu não estou dizendo que foi culpa exclusivamente desse filme. Mas em 1969, aos 47 anos, Judy Garland morreu em sua casa após ter uma overdose acidental de remédios para dormir. Voltando ao filme, e se você acha que as coisas ruins já acabaram, aguarde. Chegando em Oz, a Dorothy se depara com o corpo de uma bruxa malvada que foi de base porque a casa da Dorothy caiu em cima dela. Quem nunca andou por aí, levou uma casada. Uma casada, a sua esposa é casada? Como todo mundo lá pensou que ela matou a bruxa, comemoram. E quer uma curiosidade legal? O salário do cachorro foi o dobro do salário dos anões. Nada mais justo, né? Anão só ganha metade. E quer outra curiosidade agora não tão legal? Durante as gravações do filme, pisaram e quebraram sem querer a patinha do cachorro. Creio que todos os seres vivos aqui presentes se deram mal para gravar isso. A disputa deve ter sido, quem sair com mais traumas vence. A coisa é que como essa bruxa morreu, a irmã dela aparece e diz, escuta aqui, agora eu quero vingança. Porém como essa bruxa do bem tá protegendo a Dorothy, a malvada vai embora no efeito de fogo. Fogo real. E eu poderia elogiar isso, já que o filme é de 1900 e bolinhas e tá bem bonito? Sim. Porém não, porque nessa cena a atriz Margaret Hamilton sofreu queimadura de segundo grau e teve que ser hospitalizada. Sim, isso é bem real. Existe até um documentário sobre essa produção caótica. Ademais, como se isso fosse pouco, essa maquiagem barra tinta verde era meio tóxica. Então sem querer a atriz ingeriu um pouco, passou muito mal e adivinha só, ficou dias sem comer direito. Pra sair desse mundo, a Dorothy vai em busca de um tal mágico de Oz. E no caminho encontra-se com alguns personagens que irão ajudá-la nessa simpática missão. E esses são o espantalho que precisa de um cérebro, personagem interpretado pelo Rei Balmer, que por causa dessa máscara colada no rosto e impedindo de transpirar, ficou com marcas para sempre no rosto. Homem de lata, como que precisa de um coração. E só de olhar pra esse cara já dá pra ver no olhar dele o quanto ele sofreu. O primeiro homem de lata foi interpretado pelo Bud Ebsen, que por causa dessa tinta que não era só tinta e sim pó de alumínio, ele sem querer inalou, passou duas semanas no hospital e contraiu bronquite crônica. Uma doença pulmonar que é geralmente causada pela exposição prolongada a agentes inalatórios nocivos. Nesse caso, o pó de alumínio. Então a produção achou pouco e falou, haha, substituam ele. Então substituíram, o outro ator passeia a ser pintado com pasta de alumínio. Mas mesmo assim se deu muito mal porque a pasta foi nociva aos olhos e ele contraiu uma pequena infecção que pelo menos não durou tanto. Ademais, se você reparar nas cores do filme, vai ver que elas são bem vivas, bem bonitas, principalmente pra época. E para isso, eles não foram pra um lugar bonitinho gravar. E sim, encheram o set de luzes fortes e deixaram o lugar com quase 40 graus. Então imaginem, os atores eram explorados por muito tempo nessa quintura e principalmente o Homem de Lata e outro personagem que vai aparecer mais pra frente. Até porque essa maquiagem do Homem de Lata não o deixava sentar, descansar, nada. O cara só podia ficar em pé por mais de 10 horas seguidas num calor infernal. Bom, de repente, enquanto procuram o mágico, logo a bruxa aparece, ameaça e vai embora. Porém agora, sem fogo. O outro personagem que conhecem aqui é o Leão Covarde, interpretado pelo Bertilar. Que dentre todos os atores, foi o que mais sofreu com o calor, porque essa fantasia que ele usava era a pele de leão de verdade. Então imaginem, 40 graus, roupa de leão, meu Deus, que combinação massa. Ademais, como essa pele de leão não foi muito bem tratada, ela tinha um mau cheiro horrível. Então o ator atirava a noite cheia de suor. E o estúdio, pra não parar a gravação, contratou duas pessoas só pra limpar o suor da roupa. Se isso já não fosse o bastante, essa maquiagem não o deixava comer. Então a dieta do cara durante o dia era basicamente sopa e sorvete. Bom, a Dorothy em busca de voltar pra casa, o espantalho em busca de um cérebro, o Homem de Lata em busca de um coração, o Leão em busca de coragem e todos juntos em busca de terminar esse filme o mais rápido possível, vão em busca do Mágico de Oz. Durante o processo, acontece talvez a cena mais comentada do filme por aí. Porque reza a lenda que uma pessoa se quitou no set, cometeu game over, se é que vocês me entendem. E aqui está a sombra, porém, não. Era apenas um pássaro que nas versões digitais do filme, deu pra ver com mais clareza que realmente era um pássaro. Pelo menos isso, dentre um montão de coisas ruins, um a menos. O problema é que a Bruxa Má manda seu exército de macacos voadores pra perseguir a galera. E quer uma curiosidade legal? Macacos voadores é a referência entendida pelo Capitão América em Vingadores. Agora você realmente pode dizer que entendeu a referência. E eu quero saber como Loki transformou dois dos homens mais inteligentes que eu já conheci em macacos voadores. Macacos? Eu não entendi. Eu sim. Em determinado momento, alguns personagens do nada desmaiam. Creio eu que de calor. A notícia boa é que em seguida neva. Então eles acordam, porém, acordam com uma chuva de câncer. Porque essa neve foi feita através de fibra de amianto. Que não se usa mais em nenhum filme atual, porque basicamente pode causar um montão de doenças graves, incluindo câncer de pulmão, etc, etc. Cara, eu fico com agonia só de assistir isso. Em outro momento do filme, a bruxa vai atrás dessa galera voando em uma vassoura. E depois de sofrer alguns acidentes por causa das cagadas da produção desse filme, a atriz se recusou a voar. Então mandaram a dublê e adivinha só, a dublê foi parar no hospital porque a vassoura simplesmente explodiu. É um show de horrores isso aqui. A coisa é que andando, andando e fugindo, uma hora eles encontram o mágico de Oz. Esse bichão verde cabeçudo parecido com o máscara que diz, haha, eu faço o que vocês querem, porém primeiro quero que me tragam a vassoura da bruxa. Aquela que explodiu e mandou uma dublê pro hospital? Sim, aquela. O problema é que a Dorothy acaba sendo capturada pela bruxa. Então o Totó vai chamar os caras e diz, uau, uau, uau. Que traduzindo significa, vamos salvar a minha dona. Então os caras entram no castelo, se camuflam com as roupas dos macacos voadores, ou seja, mais uma roupa pra fazer calor enquanto já se está vestindo uma roupa que faz muito calor em um lugar que faz muito calor. Reza a lenda que alguns atores ficaram a ponto de sofrer um ataque cardíaco gravando isso. No meio de toda essa confusão, os nossos heróis acabam descobrindo que a fraqueza da bruxa má é a água. Que irônico, a água ser a fraqueza em um lugar escaldante como esses. E então com um pinguinho de água de nada, a bruxa morre. Se livrou desse filme. O problema é que quando entregam a vassoura dela ao mágico, logo descobrem que o cara é um façante. Porém, apesar disso, ainda é uma boa pessoa. Então dá um diploma ao espantalho porque, bom, pra mostrar que ele é inteligente e tem um cérebro, dá uma medalha de bravura ao leão e por fim um coração de brinquedo ao homem de lata. Já a parte da Dorothy, ele diz, vem, entra nesse balão que eu te levo pra casa. Porém, dá errado, mas depois dá certo porque a bruxa boa aparece e diz, haha, pode ir pra casa. Tudo isso serviu de aprendizado e blá, blá, blá. Então ela se despede dos amigos. Adeus, homem de lata. Não, não, não chore. Mas na verdade, ele tá chorando pela infecção nos olhos, Dorothy. E no final, ela acaba finalmente voltando pra casa e tenta convencer todo mundo de que o que ela passou não foi um sonho. E por fim, dizendo que não há lugar como o nosso lar, terminamos o filme com a pior e a mais aterrorizante produção da história. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?